Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui, acho que já deu pra perceber, não é mesmo? Tô aqui com uma chupeta, porque hoje eu irei passar 24 horas sendo um nenenzinho, não é mesmo? 24 horas só comendo comidas de bebê. Vou confessar que eu já acordei animada pra esse vídeo, porque realmente, pensando aqui, tem muitas comidas gostosíssimas de bebê. Não que a gente não possa comer, né, quando é adulto, mas passar 24 horas só comendo comida de bebê vai ser bem legal. Então, pra começar o vídeo, agora são 10 horas da manhã. Eu recém acordei, fui no mercado comprar todas as coisas. E de café da manhã, eu separei esse iogurte sabor vitamina de frutas, que ele é de comer assim, ó. Eu achei o máximo, achei muito coisinha de neném. Aí eu tô o quê? Que nem um nenenzinho aqui, com roupinha de neném mesmo. Coloquei até uma blusinha cor de neném. E aí eu vou tomar aqui, hum, meu iogurte. Nossa, que delícia. Muito gostosinho. Já tô vendo que eu vou amar esse dia, porque eu adoro essas coisinhas de nenenzinho. Eu adoro seu nenenzinho, né? Vocês sabem que eu adoro. Depois eu vou botar meu bico de novo. Então esse vai ser meu cafezinho da manhã. E galera, eu tava pensando aqui. E quando eu programei esse vídeo, eu tava lá em São Paulo. Então eu ia fazer simplesmente comendo comidas de bebê por 24 horas. Mas, neste momento, eu estou encantado na casa dos meus pais. Então eu vou realmente virar um bebê nessas 24 horas. Ou seja, eu vou tipo a bico, sim. Vou tomar mamadeira, sim. Minha mãe vai ter que me dar papinha na boca, sim. Vou falar com vozinha de neném, sim. Vou irritar eles falando com vozinha de neném, sim. É isso. Decidi agora. E vocês vão acompanhar eu de babazinha por 24 horas. Então, meus amores, os meus pais acabaram de chegar. Manchinha, vou te contar uma coisa que eu tô fazendo. O quê? 24 horas sendo um bebê. Ah. Virei um bebê por 24 horas. Uhum. E tu vai gostar disso? Vou. E me cuidar, que nem eu também cuidava com o narizinho. Aham. E me dar mamazinho. Uhum. Vou estar de perda. Vou cuidar. Então... Ai, que saudade da minha bebê. Hoje vocês vão ter um bebezinho, caga. E vai chorar muito. Que cheiro? Tô com cheiro de bebê. Cheirinho de bebê. Tu não chorava? Não? Tu era uma menina muito comportada. Então eu não preciso chorar. Não precisa chorar. Um nenê. Um nenê muito comportado. Então tá bom. Então eu não preciso chorar. Tava risada bastante. Quem vai trocar a fralda? Vocês que decidem. Eu não vou fazer nada hoje, que bebê não faz. Então pra começar, tu já vai me dar no almoço papinha na boquinha, né? Porque eu não consigo comer sozinha. Tá bom, meu Deus. Tá bom? O detalhe é que eles estão fazendo cachorro quente. Vai todo mundo comer cachorro quente. E eu vou comer papinha de nenê. Que delícia. Eu tô adorando esse nenê mesmo. Então eu já tô aqui no colinho da mamãe pra comer meu almoço. Rosane, dá comida pra essa menina que não para de chorar. Nossa senhora. Que delícia essa comida. Mais papinha. Eu vou chorar porque eu não quero. Eu não vou chorar de fome. Eu vou chorar porque eu não quero. Mais papinha de bebê. Tu tem que comer tudo. Ai, que delícia. Tem que comer tudo. Eu gostei, mamãe. Olha o aviãozinho. Duas horas depois... Mãe! Que foi, menininha? Menininha. Eu tô com fome. Bom, eu vou lá pegar o teu lanchinho, então. Tem lanchinho da tarde pra mim, manjinha? Tenho. Iba. Vamos lá buscar. Vamos. Eu não, eu vou ficar aqui. Eu sou um bebê. Eu não preciso ir buscar. É verdade. Tem, eu dei lanchinho. Danoninho. Eu amo danoninho. Mas tô com frio. Alaviãozinho. Eu bati o dente. Esse é bom, né? Uhum. É. Detalhe, minha mãe me derrubou papinha de meio-dia, tá? Acho que até eu vou comer. Uhum. Vou roubar a comida. Mais ou menos. Uhum. Que gostoso. Esse não é aquele de meio-dia. Nossa. No almoço eu sofri, gente. Meu Deus do céu. É muito ruim. Muito, mas eu almocei, né? Vou fazer o quê? Gente... O resto agora é só felicidade. Eu disse pra eles que eles não comeram isso quando eram pequenos. Porque coitadinho das crianças que comem isso. É difícil. Minha mãe disse que quando eu era pequena, quando eu era um nenenzinho, eu não ficava com o cabelo que nem eu tava solto. Então agora eu prendi. A gente prendeu, né mãe? Uhum. Mãe prendeu pra mim. Sempre de chuk-chuk. E eu peguei um bichinho também. Então agora sim eu tô a legítima criança, tá bom? Então agora eu sou um neném. Gente, seguinte, eu tô gravando um vídeo de bebê, mas eu não tenho mais um estômago de bebê. Então eu tô morrendo de fome, que só aquele danoninho não foi suficiente. Aí eu perguntei pra minha mãe, o que que tu me dava de lanchinho da tarde? E pior é que eu lembro que ela me dava isso de lanchinho da tarde, né mami? Uhum. Que é maçã raspadinha. Ah. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Ô, mas tu acredita que eu lembro? Eu lembro dessa fase de comer a maçã raspadinha. Porque eu amava, eu comecei a comer a maçã... Nossa, esfungou aqui no meu olho. Quando eu comecei a comer a maçã normal, eu não achava o mesmo gosto da maçã raspadinha. Desaprendeu, né fofa? Desaprendi totalmente. Tudo isso? Ó, ela vai raspadinha a maçãzinha assim, aí ela fica só uma papinha mesmo, assim, né? Pra quem não tem dente. Eu cheio de dente. Falta os dentinhos. Tem os dentinhos, eu comia só assim a maçãzinha. Gente, não sai nada aqui. Tu era mais forte, mãe. Eu acho. Falta força. Com essa maçã dura. Mas tudo bem, enfim. Esse vai ser o meu segundo lanche da tarde. Porque senão eu ia morrer de fome até a janta, não ia dar. Que gostoso. Que gostoso. Eu tô amando esse cabelinho. Parece uma nenenzinha. Eu sou uma nenenzinha. Você não acha que eu sou uma nenenzinha? É a minha nenenzinha ainda, né? Eu sou. É a minha crencinha. Eu sou. Minha bebezinha. Uhum. Então, galera, chegou a noite. Eu pedi pra minha mãe o que um bebê faz. Ela disse, dorme. Dorme um pouco mais. Come. Dorme. E dá uma acesadinha, né mãe? E quando dá uma acesadinha? Dizem que é espada. Mas, enfim. Aí, agora já tá tarde. E eu decidi, então, fazer minha jantinha pra dormir, né? Porque eu sou um nenenzinho. Ainda mais agora que tá friozinho. Tá muito frio. Então, eu já tô aqui meio que prontinha pra dormir. Aí, tem o seguinte. Leitinho quentinho na mamadeira pro neném. E tem esse biscoitinho que a gente encontrou, que chama meu primeiro biscoito. E tá escrito aqui que é a partir de oito meses. Então, digamos que eu já tenho oito meses, tá bom? Então, essa vai ser minha janta. Meu primeiro biscoito. Ah, mas daí o nenê de oito meses, ele já brinca. Então, eu quero brincar. Ai, gente. Eu não tenho nem noção do que eu tenho um neném. Mas, daqui a um dia eu vou ter, né mãe? Aham. Vai sim. Um neném bem lindinho. Já é. Se for um menino, o homem pode assistir. Para, João. Então, basicamente, eu vou provar o negocinho e minha mãe vai provar também. Porque esse aqui não existia na minha época, né mãe? Esse é o meu primeiro biscoitinho. Olha, uma estrelinha. Ai, que bonitinho. Nossa, gente. Realmente, o bebê não tem paladar nenhum, né? Porque não tem gosto de nada. Né? Tem gosto de nada, tipo assim. Sem gosto. É. Sem sabor. Tadinho do meu primeiro biscoitinho. Tá escrito morango e banana, não tem? Mas, enfim, né? É para uma criança, para um bebê. Ele não deve ter muito paladar também. E um leitinho quentinho. Ah, que gostoso. O leitinho quentinho. Com esse frio. Que gostoso. Isso. Criança. Faz assim mesmo. Nossa, gente. Olha isso. Eu molhei tudo. De leite. Acho que a minha mamadeira não está bem tampada, mamãe. Não é culpa minha, mamãe. Quero ser bebê. Vamos ter que limpar. Para não ter. Vamos ter que limpar a sujeira. Mamãe que tem que limpar. Porque a filhinha não pode limpar ainda. Mamãe vai ter que limpar a sujeira. Mamãe vai limpar, né mamãe? Não. Ah, obrigada, mamãe. Agora eu vou fazer naninha. Vou botar meu biquinho e vou fazer naninha. Tchau. Nossa, tem leite na minha mão. Tchau. Muito bom dia, meus amores. Vim completar meu desafio, né? Que são 24 horas saindo criança. Ontem eu dormi que nem um anjo. Depois daquele leitinho bem quentinho. E minha mãe foi trabalhar. Né? Ela não tem como ficar gravando comigo o tempo inteiro. E aí, para completar o desafio, eu fiz uma bananinha amassada. Que eu comia também muito banana amassada. Olha os passarinhos cantando. Ah, pararam. Obrigada, viu? Pela participação. Enfim, vou completar aqui comendo minha bananinha amassada. Hum, 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 hum. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse vídeo. Foi muito melhor do que eu imaginei. Virei um bebê de verdade. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bebê. Não esqueçam de deixar o like. E comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Fechou? Amo vocês.